Bom dia, boa tarde, boa noite, a paz do Senhor para os irmãos que estão assistindo o vídeo, que vão assistir, aonde esse vídeo estiver chegando, seja abençoado em nome de Jesus Cristo. Aqui é o Canario, o Serre, Cláudio e Roberto Mansegã, Canario, o Serre, Mogi Mirim, o Canario fica na cidade de Mogi Mirim, estado de São Paulo, Mogi Mirim, estado de São Paulo, próximo a Campinas. Se você não é inscrito, se inscreva, deixe seu like, dá uma força no canal, lá nosso, nosso canal, deixe seu comentário e compartilhe o vídeo, e o mais importante é que esse vídeo chega através do seu compartilhamento, nas vidas das pessoas que gostam de pássaro e que amam a Deus, acima de todas as coisas. E aí Legenda por Sônia Ruberti 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 Normalmente é com 5 dias Eu coloquei 5 gotas Em 50 ml E aí eu fui fornecendo Para o pássaro Eu estendi de 5 para 7 dias E o pássaro Ele chegava a esvaziar Chegava a esvaziar O bebedor Tomava tudo E aí eu entrei com a alimentação Alimentação O ovo é rico em calço E o pássaro Está desse jeito Eu deixei com o puleiro só Para ele ficar mais ligeiro Para ele não ficar quietinho Olha como é que está Ele estava no puleiro, que nem subia no puleiro Estava no fundo da gaiola Então eu recomendo Se você for Ter um animal Uma criação Você tem que empenhar Não tem dia de descanso Você tem que estar todo dia De segunda a segunda E aí você vai obter os resultados Que são positivos E agora tem que gostar Não adianta Tem que gostar Você tem que gostar Dedicar E isso aqui para mim Faz um bem Faz um bem Que não tem preço Não tem preço O melhor remédio É você estar com a cabeça distraída E vendo Olha que lindo Vermelho mosaico Vendo o resultado do seu trabalho Seja no seu sustento Ou seja no hobby Porque isso aqui Eu tenho desde criança Você pode reparar Normalmente quando a pessoa Ela teve um pássaro Ou um animal de criança Ela vai ter quando tiver mais Mais de idade Então a vida inteira Eu mexi com criação Pássaro Minha canária Mas na minha época Tinha salsa só Tinha salsa Eu tinha um tio que criava Eu tinha um quarto fechado E criava de monte E eu doido para ele ter Para ele me dar Ele não dá Eu tinha uns nove Sete, oito anos E aí eu tive Galo Galo índio Quando eu era criança Eu tive muitos pássaros Nossa vida Eu nunca fiz maldade Com pássaro Eu sempre criei Sempre gostei De ver o bichinho Saudável E graças a Deus A minha filha Aprendeu Uma está querendo ser veterinária Isso influencia Mas você tem que influenciar De maneira positiva Positiva Mas é isso aí Cada um na sua criação Cada um com o seu ped Com o seu animal E que criem bem Vou deixar uma palavra Para vocês Vou deixar uma palavra Para vocês aqui Que Deus tem falado Muito comigo Sobre isso Deus tem não só falado Como mostrado Deus tem Tocado no meu coração Esse canal Esse canal foi criado Porque Deus Tocou o meu coração Para usar os pássaros E a palavra de Deus A palavra de Deus Normalmente Aqueles que Amam O pássaro Eles vão ouvir A palavra Você entendeu Que foi uma estratégia Que Deus me deu Para entrar nos lares E levar A coisa Boa Incentivo A palavra de Deus Levar Ânimo Levar um alimento Espiritual Não só O conhecimento Dos pássaros Mas levar também Um ânimo espiritual Para quem está precisando Entendeu E como Primeiro o ânimo Vem para mim Primeiro Deus Fala comigo Mas depois eu falar Através do canal E Deus tem falado Muito comigo Sobre purificação Purificar Das coisas Desse mundo As paixões Desse mundo São coisas Que tem tomado O tempo do homem Que tem feito o homem Escravizado o homem Para buscar Riqueza Fama Glória Uma vida De aparência E os homens Têm se tornado No que eu vou ler aqui Se você parar Para pensar Você vai ver O que está acontecendo Hoje É só você olhar Do lado E para frente Você vai lembrar De alguém Ó A palavra Se encontra Segundo Timóteo 1 Segundo Timóteo 1 A humanidade A humanidade Nos últimos dias Para Se você tiver uma bíblia Você lê Medita Você vai ver Que está acontecendo Hoje Ó Ó Sabe Entretanto 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 Saiba entretanto Disto Nos últimos dias Sobrevirão Tempos Terríveis Os homens Os homens Amarão a si mesmo Serão ainda mais Gananciosos Arrogantes Presunçosos Blasfemos Desrespeitosos Aos pais Ingratos Ímpios Sem amor Incapaz de perdoar Caluniadores Sem domínio próprio Cruéis Inimigos Do bem Traidores Inconsequentes Orgulhosos Mais amigos Dos prazeres Mais amigos Dos prazeres Do que Amigos de Deus Com aparência De piedade Todavia Negando Seu real poder Afasta-se Portanto Desses também Porque são Pessoas assim Que se Intrometem Pelas casas E conquistam Mulheres Insensatas Sobrecarregadas De pecado A quais Se deixam Levar Por toda Espécie De desejo Eles estão Sempre Aprendendo Mas jamais Conseguem chegar Ao conhecimento Da verdade E a semelhança De Janes E Jambres Que se Colocaram Contra Moisés Esses também Se opõe A verdade São homens Que tiveram Suas mentes Corrompidas São reprovados Na fé Depois Você pode ler Na sua casa O que Que tem Acontecido Hoje O homem Tem buscado Tem buscado As paixões Do mundo Ou seja Ou seja Eles preferem As trevas Do que A luz O próprio Cristo Fala Ó Deus Fez um mundo Maravilhoso Para nós Sem pecado E sem Restrições Ou seja Como a restrição Não comerás Aquele fruto Naquela época Só tinha Um não Você podia Fazer tudo Não comerás A fruta Sabe-se lá Quanto tempo Aquela serpente Que era O diabo Estava se tentando Seduzir Sabe-se Quando Ela foi Colocada Na árvore E sabe-se Quanto tempo Eu não sei Quanto tempo Ela ficou Martelando Ali Ela começou Com o psiu Até chamar Atenção O diabo Ele vai Vai Até chamar Atenção Depois que ele Conseguir Essa atenção Ele vai Te seduzir Sabe-se lá Quanto tempo Ele ficou Tentando Adão E a Eva Para comer Aquela fruta Não sei Se foi Uma semana Ou se foi Milhares e milhões De anos Só sei Que ele conseguiu Certo Quando Ele consegue Algo Ele aponta O dedo Na sua cara E fala Você é um bobo Rapaz Por que você fez isso Você não é filho de Deus Né Então O que tem acontecido Hoje Hoje Então Adão e Eva Não deu ouvido Eles Desobedeceram Eles preferiram As trevas Do que a luz Né E hoje E assim também Quantas vezes Eu falei Assim Ah Eva Eu se eu pegasse Aquela Eva Eu ia Eu ia dar uma chibatada Nela Mas nós Quantas vezes Nós não desrespeitamos A Deus E não desobedecemos A Deus Pior do que eles fizeram Né É Então Isso é para a gente Observar Que nós não somos Diferentes De Adão e Eva Só que nós temos Que nos policiar Por que? Os dias de hoje O mundo de hoje Quer nos tornar Mentiroso Falso Egoísta É Sensacionalista Fazer aquelas coisas Para chamar atenção É Para mim É para mim Né É Os outros que esquecem É o egocentrismo Aí Eu 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 Tenho Para mim O resto Que se dane Né Né O resto Que se O resto Que vai atrás Vamos dizer Então O tempo De hoje Você não Se você for Analisar O contexto Eles querem fazer Mentira Virar verdade A falsidade Aumentou demais Não dá para confiar Em ninguém Então nós estamos Vivendo hoje Segundo a Timóteo 1 Pode pular Segundo a Timóteo 1 É o fim Dos tempos Uma busca Pela riqueza Eles vão Passar por cima De quem for preciso Eles vão desviar Da palavra de Deus Sabe Tentando Adequar A palavra Para ele E não ele Se adequar A palavra Eles querem Que a palavra De Deus Se adapte A eles Não ele Se adaptar Então eles Fiquem inventando Argumentos Dizendo que O homem Escreveu a Bíblia E tudo falso Porque o homem Fez isso Apresentou Então eles vão Achar Milhares de coisas Para não Criando o que está Escrito lá Porque a primeira Coisa que Deus fala Nega-se a si mesmo A primeira coisa não Uma das principais Coisas Que Jesus pede É para negar A si mesmo E tomar a sua cruz E seguir Isso nem a igreja Tem pregado mais A igreja tem pregado Que Para você ser empresário Para você se adequar Nesse mundo Eles estão trazendo O mundo para a igreja E não levaram A igreja para o mundo Então O sistema está corrompido E ninguém está vendo Agora É hora de nos purificar Você que está ouvindo aí É hora É hora De se livrar Dessas coisas Porque o amanhã Pertence a Deus Né Renato? É Eu não sei o que vai acontecer Amanhã Porque o meu amanhã É hora de confiar em Deus É hora de se entregar Entregar tudo a Deus Olha que lindo Então Abra o olho Lê lá Segundo Timóteo 1 Você vai ver o que está acontecendo Hoje O ser humano Que o ser humano Está se tornando Está tudo lá Eu vou ficando por aqui A palavra de Deus É maravilhosa Vamos descrevindo Tem que fazer o almoço Né Renato? É Deus abençoe a todos Fiquem com Deus Que Deus toque o seu coração Sua mente Sua casa Que Ele te renove Que Ele te cure Que Ele possa Ele possa ou não Ele tem poder Para fazer infinitamente mais Do que pedimos E pensamos Tchau Já abençoei Aqui está quase pronto Aqui está quase pronto Na hora que estiver pronto Vocês vão ver o resultado Seja feita A vontade de Deus Ela é perfeita e agradável Bom domingo Bom fim de semana Fui Pai Senhor Opa Abraço Valeu